E agora vamos a São Paulo, conversar com a Beatriz Carapeto. Vamos falar hoje, Bia, sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele marcou o julgamento da ação penal do deputado federal Daniel Silveira. É isso mesmo, Bia. Boa noite. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos. Exatamente. Essa ação vai ser consumada em 20 de abril. Silveira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, ele é réu no Supremo por estimular atos antidemocráticos e atacar instituições. Ele chegou a ser preso por divulgar um vídeo com ameaças a ministros do Supremo, mas foi liberado em novembro do ano passado, com a condição de não se comunicar com outros investigados e ficar fora das redes sociais. A definição da data do julgamento ocorre em meio a uma resistência de Silveira em acatar a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF, o que vem espantando diversos políticos e pessoas nas redes sociais, já que decisão de justiça geralmente se acata e não se questiona. Ele mandou o deputado colocar a tornozeleira eletrônica para ser monitorado. Silveira disse que não vai cumprir a decisão e se fechou no gabinete, dentro da Câmara dos Deputados, na esperança que a polícia não adentre o seu gabinete. Entre os parlamentares, há o entendimento de que a casa é inviolável e em Supremo, então ele precisa seguir essas determinações. Moraes afirmou que a polícia pode entrar na Câmara, se necessário, e nem precisa notificar a casa, porque a colocação da tornozeleira não atrapalha o exercício do mandado do parlamentar. Silveira dormiu em seu gabinete até o início da tarde de hoje e continua fechado dentro dele.